Estou olhando para os montes e eu vou ver que Deus não está no dia de hoje Ele não me canta, ele é o caro de mal, ele não me canta, ele não me canta Ele não me canta, 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 ele Uhulh 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 Estou olhando os mares fortes Eu sou um mutarão E a terra E é também Todo o mundo 주é Aleluia, aleluia